Plataforma nova pagando, não pula esse vídeo. Pessoal, eu testo esse mercado aí aproximadamente 3 anos, testo todas as plataformas. Mas não basta ser nova, tem que ser uma plataforma nova e pagando. E é essa que eu deixei pra você, fixada no primeiro comentário, abaixo aqui, pra você fazer o seu primeiro cadastro. Olha as dicas que eu vou te dar aqui. Cadastro novo e não para por aí, tá? Ela concorre a um patrocínio que quanto mais pessoas nesse momento ela trouxer, então, pra dentro dessa plataforma, melhor. E se você fizer o depósito acima de 30 ou acima de 30 reais, os bônus aumentam e concorre também a vários outros bônus aí. O que que acontece? Todas têm algoritmo, tá? E não é diferente essa plataforma aqui. E o algoritmo, quando vê que você vem, já faz um depósito maior, ele já reconhece que tu veio pra fazer parte da família. Entenda de uma vez por todas. Você precisa ter inteligência emocional nesse mercado, saber o que tá funcionando. Então, eu tô te trazendo aqui o que... Tanto que eu te desafio a colocar nos comentários aí como é que foi os teus resultados pra gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Que não basta só tu ouvir aí plataforma nova. Sim, o algoritmo dela tá em aprendizado, mas essa paga corretamente na hora. E ainda um aumento de bônus e de pagamentos mais vezes pra dar um boom aí de pessoas que ela concorre aí ao patrocínio, tá entendendo? Então, ela tá fazendo a vez dela e a gente descobriu aí que pode... Tenho feito sacadas diárias aí. Agora, use dinheiro do seu entretenimento maior de 18 anos. Tenha uma meta diária que isso vai te ajudar, tá? E principalmente a plataforma que é a que eu te deixei, então, tá? No primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não esquece de colocar nos comentários. Até mais! E aí 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 E aí